Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar serão na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, assim, assim Se for, po, 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 Para pela biola, assim, assim E vou trazer você pra mim, vou sim Vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela, ela Ou sim, assim, 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 assim Quero dançar, diga o bote em cima Quero dançar, diga o bote em cima Vou lançar cero na mão, assim, assim Vou dar você na mão, ou sim, ou sim Obrigado